Cartão Bradesco, tá no Bradesco Music, tá no celular, tá no programa menu, tá no smartwatch, tá nas suas viagens. Cartão Bradesco, tá em todo lugar, até no cartão. Já tá rodando, meu amor? Hoje, olha aqui, olha aqui. O homem que vai te ensinar a ser foda. Já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, porque o dono da fodalhada toda tá aqui, ó. Pô, que honra. Nosso Caio Carneiro, querido. Obrigado, Brie. Esse cara que eu tive a chance de ver de perto, atuando num palco, falando pra 15 mil pessoas. Pra quem não sabe, eu tive com o Caio logo na primeira semana do lançamento do livro dele, que já entrou. Foi lá na tua rádio. Foi na rádio, no meu programa, e já entrou logo de cara na lista dos mais vendidos. Na lista dos mais vendidos, quando você me chamou, Caio, vem cá bater um papo, tava mó feliz, porque eu tinha acabado de lançar o Seja Foda, e ele já entrou na lista da Veja dos Mais Vendidos. Eu fiquei super honrado. Poxa, o Apto da Leitura mudou a minha vida, e poder ver meu livro lá no hall de livros que eu amo ler, foi muito legal. E não ficou só uma semana? Não, ele já tá 88 semanas, se não me engano, na lista da Veja. Imagina você ficar 88 semanas na lista dos mais vendidos, o que que vira? Vira isso aqui, ó, capo especial de best-seller, de meio milhão de cópias vendidas. E foi muito legal que quando eu tava lá no seu programa, contando que Seja Foda, Seja Foda, ainda era uma, enfim, lançamento, era um embrionário, era um bebezinho, né? Então, bom, a gente vai conhecer agora 5 coisas que te impedem de ser foda. Só antes eu quero colocar um bônus. Bônus track, adoro, faz aí um bônus track. Porque é uma coisa que você tem realçado e que me ajuda também muito, eu quero deixar, porque é uma tática, isso é estratégico. Boa, vai. Humor, antes, humor. Humor é uma coisa que eu falo que nem geleia, ele combina com tudo, dá gosto e ajuda coisas a descerem. Se você coloca humor na tua vida, não é que você vai ficar o bobo alegre, óbvio que não. Ninguém tá falando que você ri de acidente trem, né, calma. É, de qualquer coisa, óbvio não, mas o humor, ele vai te ajudar a ter mais clareza, até mais controle emocional. Ser mais leve, não é? Quando você aprende a rir de você mesmo, você tira um pouco as amarras da autocrítica. Porque tem gente que é muito duro com você mesmo e o humor, ele te ajuda a aliviar a tensão de você contra você mesmo. A melhor coisa é quando você aprende a rir de a gente mesmo. A gente faz uma cagada, você começa a dar risada, a clareza pra buscar a solução vem muito mais rápido. O seu controle energético, a gente chama isso de pêndulo emocional. Pêndulo emocional é quando você, rapidamente, você fica bem e mal, muito rápido. Sabe aquela coisa, de manhã você fala, hoje o dia vai ser maravilhoso. Na sequência já toma um tombo ali no banheiro. Aí já acontece uma merda, aí você fala assim, hoje meu dia já era. Porra, uma hora atrás você achava que ia ser maravilhoso? Então o humor é uma coisa que você sabe, ajuda muito. Nossa, alivia a tensão, melhora. Mesmo que você pareça boba de vez em quando, não tem problema. É melhor parecer bobo que você achava. Prefiro parecer bobo e continuar avançando. Vamos lá, segura que tem cinco coisas que te impedem de ser foda e que você deve estar fazendo e que você não tá nem percebendo. E quando você falou cinco e abriu essa mão maravilhosa sua? Mãozão aqui, deixa eu ver. Mãozão, ó. Puta, amanhã. Grandona, mãozona, forte. Eu vou fazer uma associação com os dedos na mão, pra ficar até nítido pra galera. Vai. Primeira coisa que você não deve fazer, por exemplo, o polegar. Quando você mostra o polegar pra mim, no nosso cotidiano significa que tá tudo bem, verdade ou não? Boa. Positividade. O que você não, o que te impede de ser foda é quando você é o inverso do positivo que é o negativo. E só que a positividade e negatividade às vezes é mal compreendido. O que significa ser uma pessoa positiva e o que significa ser uma pessoa negativa? Vamos pra parte técnica. Pessoa positiva é aquela que reconhece os problemas que tem, mas só discute de solução. Enquanto o negativo é pra cada solução que a vida traz, ele gosta de debater o problema. Se você tem o hábito, por exemplo, de debater problemas, você é uma pessoa negativa. Se você tem o hábito de discutir soluções, você é uma pessoa positiva. Acabou. Maravilhoso. Lição. Número 5. Agora vamos para o número 4. Número 4. O dedo indicador, o nome dele já diz, é pra indicar. Então o que te impede de ser foda é você não ter clareza. Dri, eu faço eventos há mais de 10 anos. E se eu quero encabular, por exemplo, eu tô com uma plateia. Se eu quiser encabular 9 entre 10 pessoas, se eu quiser encabular, vou deixar assim, 9 pessoas de saia justa agora. Eu não vou fazer nenhuma pergunta indiscreta ou perguntar uma coisa mais íntima. Eu falo assim, bom, vocês ouviram eu falar até agora, agora é a sua vez. Eu, você aqui, levanta. Você tem 40 segundos, eu não vou te dar 3, 4 minutos, porque eu sei que às vezes você não tem um grau de comunicação mais aguçado. Mas eu vou te dar 40 segundos pra você me dar o teu plano de vida. O que que você quer? As pessoas, 9 entre 10 não tem clareza, só falam coisas superficiais. Só assim, não, eu quero mais saúde, eu quero prosperidade, eu quero... Mas não tem clareza do que realmente quer, ou como quer, ou porque quer. É porque as pessoas, eu acho, tem muito problema de falar de dinheiro. Total, também. As pessoas não tem coragem de falar, eu quero ganhar dinheiro. É. E no fundo, muita gente quer ganhar dinheiro. Até quem tem. É uma coisa que encabula as pessoas. É porque tem um tabu. Tem um tabu, né? Desde a época de, às vezes, de família. Às vezes você vai discutir dinheiro com a tua família na janta. Não, a mesa não é lugar pra falar de dinheiro. Às vezes tem crenças em, pô, dinheiro é raiz do mal. Não traz felicidade. Não traz felicidade. É, mais ou menos. Então tem algumas coisas embutidas. Ou seja, o que te impede de ser fora é quando você não tem clareza. Quando você não tem, assim, a convicção. Ter vergonha de falar que quer ter sucesso. Quando você não grita pro mundo realmente qual que é a tua meta. Porque aí você vai encontrar os seus semelhantes na caminhada. Você vai agregar pessoas que vão contribuir e vão junto com você pra lá. Entenderam esse dedão aqui do indicar? Do ir atrás. Do ir atrás. Indicador. Então o que te impede de ser foda é não ter a direção. Porque uma vez meu vô falou. Falei assim, filho, a direção, meu filho, é mais importante que a velocidade. Falei assim, como assim, vô? Se você estiver indo muito rápido pro lado errado, você tá cada vez mais longe do caminho certo. Ou seja, se você tá indo rápido pro lugar errado, ela é melhor que se você estivesse indo mais devagarinho. Porque vai dar um trabalho pra você voltar. Maravilhoso. Então a primeira coisa que você tem que saber é pra onde você vai. Por isso que eu falo, não existe nada mais perigoso que o idiota motivado. Terceiro. Esse dedo do meio é perigoso. Esse dedo do meio é perigoso. Tipo a anatomia. Chama o dedo médio. Dedo médio. Meu, o dedo médio. Ele não é médio, né? Ele é o maior. Ele é o maior. Eu acho que ele é médio, gente. Eu acho que ele fica no meio. Dois pra cada lado, né? Dois pra cada lado. É que esse dedo aqui eu não sei. A gente... Só que... Esse que é legal. Sabe o seu body language? Ele até muda quando você mostra esse dedo. No nosso cotidiano, Dri, é uma coisa ruim. Tem gente que faz com raiva. É. Toma, vai. Mas... Ele tem uma sabedoria por detrás. Quando a gente decide mostrar esse dedo pra alguém, significa que a gente tá lá em algum conflito ou discussão. Sei. Mas quando você decide, quer saber? Significa que naquela hora, quem está do lado de lá do dedo não interessa mais. Verdade ou não? Eu tô conversando pra vocês. Ah, eu quero saber, ó. Aqui, ó. Significa, você não interessa mais. Pelo menos naquele momento. Naquele momento. E é muito importante você aprender a ligar esse dedo numa frequência. O que te impede de ser foda é quando você neutraliza a sabedoria embutida nesse dedo. Eu não quero que você saia mostrando o dedo pra todo mundo. A torta é direito. É. Mas é muito importante... Por exemplo, você tem noção quantas pessoas que não assistem que deixam que a opinião de um terceiro se torne a sua realidade? É um monte. É um monte. As pessoas são forjadas por opinião de um terceiro, cara. E às vezes, até você que é foda e eu sou foda, a gente se vê fazendo isso também. Você é foda, eu sou fodinha. Não, a gente se vê assim, você fala... Que aqueles dias de... aquela discussão interna? Aquele dia, né? Que a gente não tá foda. Aquele dia, claro. Aquele dia que você fala hoje, não sei. Não sei o que tá acontecendo. É normal. Total. Eu falei aqui, eu sou foda, você é foda. Porque eu acho isso mesmo. Como? Eu não quero não ser foda. Eu quero ser foda todo dia. E quando a gente fala, sou foda, sabe que é uma coisa carinhosa que principalmente você quando a gente se vê, a gente fala muito isso, né? Fala, fala. Mas não é na prepotência do vocês se acharem. Aquela coisa que você falou da autoestima. Há uma diferença entre autoconfiança e autoestima. Autoconfiança é o quanto você acredita em você. A autoestima é o como você acredita que o outro te enxerga. E quando as pessoas têm aquela autoestima baixa, ela acredita que o outro, ela enxerga ela é de maneira inferior, ela pede desculpa pra tudo, ela não quer incomodar, porque ela acha que ela é menor do que todo mundo que está ao seu redor. Então o senso dela em realização é muito baixa. Por isso que esse dedo é muito importante. Muitas pessoas não vão concordar com você, muitas pessoas vão julgar qualquer decisão que você tomar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem tradicional. Se você tá fora do peso, as pessoas vão te julgar. Vai cuidar desse corpo, minha filha. Vai tomar vergonha nessa cara. Às vezes uma mãe, às vezes uma amiga, às vezes, sei lá, marido. Às vezes um seguidor. Às vezes um seguidor, uma pessoa que tá distante. Pô, toma vergonha nessa cara. Aí você começa, quer saber, obrigado, vou tomar, vou buscar. Às vezes você precisa dessa chacoalhada. Às vezes você precisa. Às vezes você serviu realmente. Essa porradinha. Às vezes você toma uma porrada de alguém que te ama e o cara soube dar uma porrada, aquela porrada inspiradora. Quem nunca tomou uma porrada inspiradora? Verdade ou não? Maravilhoso. Uma chacoalhada que eleva o teu espírito. Só um detalhe. O princípio da liderança é corrigir sem ofender, orientar sem humilhar. Isso é pra poucos. É pra poucos. Eu vou te falar que eu ainda não tô nessa sabedoria aí, não. É desafiador, cara. Mas é muito desafiador. É desafiador. Mas aí você começa a ir pra academia, fazer atividade física todo dia. Tem gente que vai falar assim, você não tem mais vida social? Agora é só academia? Não quer saber mais de nada? Corre dez quilômetros todo dia agora? Verdade, não é? É. Então, não importa qual que é a sua decisão, você vai ter. Vai ter. Então, esse dedo é muito importante. Tá feliz? Tá bem? Tá realizado? As pessoas do teu ciclo íntimo. Sabe daquela roda que é muito significativa pra você? Tão bem? Você não tá passando da linha de respeito com ninguém ao seu lado? Vai embora, filha. Sua felicidade, às vezes, tá no foda-se que você não disse. Boa! Rodas! Eu adoro abrir com essa, tá? Ai, que delícia. Vamos lá. Isso te impede. Não tem atitude, né? Não tem atitude. Direção. Perdão, direção. Foco. Aqui é... Positividade. Positividade. Direção e foco, né? Isso. Atitude. Isso. Vamos lá. Se você não tem, te impede. Quatro. Esse dedo anelar... Dona Ivone Carneiro, minha avó, fala que a gente... Eu sou casada há 12 anos e tenho dois filhos. Maravilhoso. Eu adoro. Tio casal dos picuruxi. E minha avó fala que a gente usa aliança nesse dedo que tem a ver que liga no coração. Eu nem sei se é verdade, mas na época achei mó fofo e me apeguei. Entendi. Mas o que te impede de ser foda é quando você não é fiel àquilo que você quer. Como assim? Eu percebi que pra você, enfim, atingir um próximo nível, chegar numa próxima meta é que nem fidelidade. Pra todo mundo que partilha a vida com alguém, seja namorado, seja casado, enfim, juntado, qualquer coisa, experimenta o término desse vídeo. Você chegar pra pessoa amada e falar assim, amor, eu te amo tanto, mas tanto, que de todos esses anos que a gente esteve junto, 90% dele eu fui fiel a você. 90% dos 10 anos que a gente esteve junto foi só você na minha cabeça. E os 10%? O que que acontece se você fala isso pra tua parceira? Na mesma hora você só pensa nos 10%. Acabou teu casamento. Você fala assim, como assim você não é 100%? Ou é 100% ou não me interessa. Mas e os 10%? Eu já queria ficar orgulhosa. E os 10%? Pode ser muito esses 10%. Mas eu vi que a mesma coisa de quando tá focado num projeto, quando a gente tá focado numa ideia, quando a gente tá focado, sabe? É 100%, sabe? Na criação do filho é 100% ali o pensamento nele. Não dá pra ser 99. 99, não dá. Quando você ama o seu filho? Eu amo 110%. Nossa, se existisse mais a gente já mais. E eu vi que é a mesma coisa. As vezes as pessoas tomam a decisão de alguma coisa e são infiéis. Por exemplo, quando as pessoas tomaram... A gente dá o exemplo de academia, só pra contextualizar. Vou fazer uma dieta. Mas as vezes no sábado à noite dá uma traída com alguma coisa. Não que você não tem que ter um equilíbrio, mas se você propôs a fazer um plano, segue o plano. Não dá pra você ser infiel ao plano. Anotou aí? Sucesso é igual a fidelidade. E o dedo menor, mindinho, mas não menos importante, eu acredito que é o dedo do detalhe. E o que te impede muitas vezes de ir pra um próximo passo é você desprezar, às vezes, a coisa que é pequena. Tem gente que falou que é pequeno, acho que é insignificante. E às vezes, num vídeo a mais que você assiste, ou às vezes no minuto final daquele vídeo, vem um input de ouro. Aquele insight que eu falo que é ajuste de dois milímetros. Sabe aquela coisa que você faz justamente disso? Caramba, é aqui. Tem que ser um pouco mais preciso. É aqui. Sabe aquele livro que você tá lá na... Sei lá, já tá na metade do livro, mas tá lá, tá legal, tá bacana. Às vezes você tá a ponto de desistir, às vezes só mais um pouquinho. E naquele pouquinho vem um puto do insight legal e você fala, puta, é aqui. Ou numa ligação a mais que você faz. Sabe, você contou pra mim uma história de como você começou a sua carreira. Às vezes se você não tiver ido naquilo, tivesse ido no próximo, será que tudo ia ser da mesma maneira? Às vezes uma ligação a mais que você faz, não sei qual que é a sua circunstância, mas às vezes um pouquinho a mais. Um pouquinho. É o detalhe. É o detalhe da coisa que diferencia, às vezes, a vitória da derrota. Entendeu como é que é? Então vai. Vai. Presta atenção. Quer assistir o vídeo de novo? Assiste o vídeo de novo. Escuta os conselhos, porque é aí que mora o detalhe. Entendeu? Você tem que ser foda, porque você pode ser foda, não é? Não tem a ver com conta bancária. Total. Não tem a ver com estado emocional nesse momento. Tem a ver com vontade de começar. Você tá horroroso, tá vivendo a pior fase da sua vida. Ouviu aí o vídeo? É agora que eu vou começar. Não espera segunda-feira, não espera terça-feira. Entendeu? A gente tem essa mania. A gente decidiu fazer esse vídeo diferente do que vocês estão habituados. Porque a Luca... Hoje a Luca ficou mais centrada, mais concentradinha. Porque eu tô aqui aprendendo. Porque, afinal de contas, a gente tá com o professor aqui. É a aula que eu tive antes desse vídeo. Tava aqui com o professor, então a gente fica bem atento a tudo que ele diz. Mas é porque eu queria tanto que você pensasse assim também. Eu não queria que tivesse um Caio Carneiro foda. Eu queria que todo mundo fosse foda também. Então, infodere-se. Aproveite que tem gente dando aula e dando show. Vai no canal dele. Já falando no canal dele, aproveita e vai ver o canal dele. Porque eu contei uma história. Algumas coisas... Nossa, o vídeo tá fantástico no meu canal. Algumas pontos que eu acho que me fizeram ser foda também. Né? Porque eu acho que a gente tem momentos na vida que você tem que decidir. Então, ó... Seja foda. É um prazer enorme estar aqui.